TV Artilheiros Luiz Lima da Rádio Associação, o Jair Vicente está utilizando você mais avançado pela direita. Como é que está a sua adaptação em relação a esse posicionamento? Sobre a adaptação, ano passado eu joguei bastante jogos pelo lado direito e já estou acostumado. Onde o professor me colocar para jogar eu tenho que dar o meu melhor para ajudar meus companheiros e o Fortaleza. E espero continuar ajudando. Ano passado você fez um dos gols do jogo contra o Corinthians lá na Arena do Corinthians. O que representa para você voltar novamente a jogar lá contra o Corinthians? É a pergunta do Jorge Telmo da Rádio Avoi da Fial. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. O ano passado a gente fez uma excelente partida lá. Pude marcar, mas não saímos com a vitória. Espero fazer um grande jogo agora, na quarta-feira, e que a gente possa sair com o resultado positivo. O Anderson Azevedo, do Fortibolês, ano passado quase Fortaleza Pronta na Arena Corinthians. Com essa semana que o time teve para descanso e treino, você vê a possibilidade real de um confronto mais equilibrado e da possibilidade de vitória, Romário? Sim, a gente vem fazendo bons treinamentos. Lógico que a gente não começou o campeonato como a gente esperava, mas estamos em uma crescente muito grande. E esperamos fazer um grande jogo lá e, se Deus quiser, sair com o resultado positivo. Roberto Adriano, da Rádio Meio Norte FM, o que você julga ser o mais importante para que o Fortaleza obtenha um resultado positivo frente ao Corinthians? A gente tem que entrar com personalidade e com confiança no que o professor Rogério vem passando para nós no dia a dia. E, como eu falei, a gente tem que estar atento e buscar fazer uma excelente partida, porque sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas não impossível. O Matheus Aragão, do Sistema de Ríos Mares, Romário e o Fortaleza têm um histórico não tão favorável diante do Corinthians. São sete jogos em que ele não consegue vitória. É a hora de quebrar o tabu? Não, o tabu está para ser quebrado. E a gente vai lá em busca dos três pontos e, se Deus quiser, vamos fazer uma excelente partida, porque a confiança está voltando aos poucos e esperamos mostrar nosso potencial nesse jogo contra o Corinthians. O Jorge Bruno, do Portal Show de Esportes, a vitória diante do Goiás foi muito importante. Qual a motivação que ela dá para o elétrico louco poder surpreender o Corinthians na Arena Itaquera? A gente está precisando dessa vitória para dar uma tranquilidade a mais no nosso trabalho. Todos sabem da qualidade do nosso grupo. Fizemos um ano de 2019 muito bom. Iniciamos o ano de 2020 com grandes partidas e a pandemia acabou complicando um pouco, não só o Fortaleza, como vários outros clubes. Mas a gente agora conseguiu a primeira vitória, estamos no caminho certo e esperamos fazer um grande jogo. Para finalizar, o Sérgio Silva, da Rádio Líder FM 92.1. O Romarinho, treinador Rogério C, tem explorado sua versatilidade. Mas, particularmente, qual o setor do campo, em função que você gosta mais de desempenhar seu futebol? Onde o professor me colocar para jogar, eu tenho que dar o meu melhor, independente da posição. Sempre tento ajudar meus companheiros e espero continuar ajudando e que o Fortaleza possa vencer mais jogos ainda. Tanto comigo jogando do lado direito, por dentro, do lado esquerdo. Onde o professor me botar, eu tenho que dar o meu melhor. Obrigado, Romário. TV Artilheiro Onde o professor me botar, eu tenho que dar o meu melhor.